Música Estou aqui com o Claudio Vocês conhecem ele do documentário Claudio Vilas Boas Dá um oi Claudio Olá gente A gente está indo agora nesse exato momento para a embaixada Apresentar o espetáculo Cidade Cega E eu apresentar o documentário que são para a Cidade Cega Lá na frente tem um grupo Tem o Léo, o Gilson, a Lajeli, a Milena, a Cristina e o Carlos Eles estão cantando O que eles estavam cantando mesmo? É a Xé, né? É a Xé Estavam cantando a Xé no meio da rua Um monte de europeu olhando assim para aquelas caras de nojo, sabe? Mas bora Até daqui a pouco Tchau, tchau Hoje vai ser um dos dias mais importantes na minha carreira Hoje eu vou fazer a minha primeira exibição internacional A Embaixada do Brasil na França vai exibir o meu documentário Uma excursão pela Cidade Cega Eu acho que todo mundo está um pouquinho nervoso aqui E ao mesmo tempo Muito contente E aí Cidade, saudades desse figurino? Rapaz, em Salvador eu morria de calor dentro desse trem, viu? Agora eu estou achando que é pouco Eu queria pelo menos umas três camadas desse negócio Léo De onde tu tirou a inspiração para esse figurino? Referências, inspirações? Enfim A gente pensou a Cidade, no caso, como a fusão daquilo que é orgânico e ao mesmo tempo artificial A roupa, ela foi pensada justamente nessa mistura Do que é metal, do que é concreto, do que é orgânico Do que é vertical, do que é irregular Todas essas qualidades que uma cidade apresenta E em cima disso a gente procurou estimular os sentidos A partir dessas texturas, dessas essências que são colocadas na roupa E o som que ela pode produzir Estimula os sentidos e ao mesmo tempo Apresenta uma visualidade funcional Andam um pouquinho, mas vocês veem Isso, viram? Virei só um pouquinho Vem que nem Beyoncé, vem Vem! em Paris. Bom, a gente tá aqui, agora deu um friozinho, eu não tava preparado, sempre eu esqueço de colocar tudo, fechar o casaco, de colocar todo o ritual antes de sair dos ambientes, aí eu tomo esse choque de temperatura, e aí corre o risco de você gripar. Ali atrás tá o Carlos, a Cristina, o Gilson e o Claudio, que estão ensaiando Cidade Cega, registrando algumas coisas, eu tava aí fazendo um apêndice do documentário, e não sei se dá pra ver aqui pela câmera, mas tá realmente bem frio, e os meninos ali devem estar com um pouquinho de calafrios, né, com esse figurino. Enfim, estamos aqui na Embaixada do Brasil na França, e é isso, nossa prescrição é 5 horas, são aproximadamente 4 horas, então daqui a 1 hora vem nossa estreia aqui em Paris. Até daqui a pouco, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho